Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, hoje de mais nada desse seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, não custa nada de graça, se você quer ir paraquedas aqui, a gente tem a semana inteirinha, agora só dedicado a armas melee, beleza? O pessoal tá com bastante comentário no vídeo, valeu pessoal, brigadão, tá? Algumas armas eu tô até refazendo, porque quando era uma cria baixa, eu acabei, tá vendo, nem usando, porque um óleo eu usei pra fazer o óleo e aguandão, então tô criando elas aqui novamente, tá? Vou ter que buildar, vou ter que usar a fórmula pra poder trazer, mas como a ideia é fazer os vídeos pelas suas sugestões, então vamos começar agora, praticamente eu vou trazer 3 ou 4, às vezes, armas no próprio vídeo, tá? Então a gente vai falar sobre a Hortus, tá? A gente tem aqui, a Hortus, a gente tem o que? Você tem tanto a Hortus Prime, quanto a Hortus Normal, tá? Hortus, Hortus, tá aqui ó, tá? Tem aqui ó, tá vendo? Se você comparar a minha Hortus Prime com a Normal, tem uma boa diferença, tá? O que que é legal da Hortus, gente, tá? A Hortus, você tem bastante, quer ver, ó, você tem bastante corte nela, então uma de status é legal, uma de corte, não, a de status não tá bom não, ó. Não, até que dá de fazer, ó, 36%, até que dá pra brincar um pouquinho, tá? Mas o legal dela é o corte, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui pra ela, tá? E eu vou mostrar a build que eu tô fazendo aqui. Bom, eu fiz uma build normal, tá vendo, ó, aonde a gente tá usando os moldes um pouquinho mais simples, pra quem tá iniciando aí, pode até usar isso aqui, tá? Pode depois dar uma pausa no vídeo, tá? Vai ser legal também. Tá usando, usando três formas, tá? Eu acho que na normal eu vou usar só duas. Porque aqui, ó, usando alguns mods Prime, tá vendo? Eu usei três formas e ainda sobrou um espaço, beleza? Então você pode dar uma pausa aí, dá uma olhadinha. E eu fiz a de viral, tá, gente? Aí depois, em cima dessa build aqui, você pode estar construindo outras coisas também, tá? Aqui é só uma sugestão, ó. Aqui, uma build usando os Primes, tá? E aqui, uma build usando o normal, tá? O que eu fiz também, gente, ó? Eu não vou entrar em Delongos aqui com relação aos mods, pra não ficar muito grande o vídeo, tá? Então a gente vai testar essa aqui, ó. O principal da build, ó, Code de Overload e Bloodhurst, você vai pegar lá em Demons, tá? Vai ser fácil pegar isso aqui lá, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Só com os mods mais simples. Show de bola? E vou estar usando o Inaros numa missão. Aqui, ó, tá? Eu tenho algumas coisas que eu vejo aqui com o Inaros, tá? Mas o que eu fiz, assim, eu fiz uma build pra testar a arma, pra não influenciar. Se eu usar uma de sobrevivência, que eu uso o Gladiator, tá vendo, ó? Me dá chance de crítica, eu não quero usar chance de crítica lá, tá? Então eu fiz uma aqui, ó, que ele não me dá nada, assim, de bonificação. Só fica vivo, beleza? Tem aqui, ó, pra eu não cair. Tem aqui, tá vendo, ó, resistência à roda de ação, um pouco de armadura, tá vendo, ó? Ao esquivar, tá? Então nada disso aqui tá me dando nenhum benefício, beleza, gente? Então vamos lá fazer o teste na prática, tá? Pra usar o teste aqui, gente, o que eu vou fazer, ó? Ah, falando nisso aqui, aproveita que tá na maquininha aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, e escrever aqui, ó, Orthus, ó. Orthus, tá vendo, ó, Orthus, tá? Então você tem a Orthus, tá? A Orthus normal, tá? Que vai ser a 2, tá vendo, ó? Isso que é legal, ó. O diagrama dela custa 20 mil, tá aqui, eu tô bem em cima dele, mas custa 20 mil, tá? Tá aqui embaixo. E a Orthus normal, a Orthus Prime, tá? Cadê? Orthus, não tem Orthus Prime, aqui não vende, mas tudo bem. Ah, Orthus Prime, a maestria, acho que não sei se é 8. Onde que eu vejo aqui mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui deve mostrar pra gente aqui. Universo, armas, melee. Aqui é isso mais fácil. Orthus. Orthus Prime. É a maestria 12, tá vendo, ó? Então você pode ir... É uma boa arma também, tá? É uma arma que ela sai do começo, que é uma Orthus normalzinha, tá? E vai até a maestria 12, ó. É uma boa arma, tá? Então a gente vai testar ela. Você pode estar jogando com a Orthus normal também, tá, gente? Maestria 2, tá? Você vai sentir... Como você tá na maestria baixa, então você não vai ter tantos mods. Mas dá pra você colocar alguma coisinha. Aqui, ó. O que eu consigo você fazer lá? Colocar uns mods, assim, ó. Pra fazer combo, tá? O que você vai fazer, gente, ó? Ou você vai colocar coisa de dano, tá? Quem tá iniciando aí um pouco, ó. Deixa eu colocar aqui... Equipar. Vamos colocar Orthus normal. Só pro pessoal... Acho que nem devo ter aqui, né? Ah, eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Orthus normal. O que você vai fazer, gente, ó? Você não tem mods nenhum. Você vai procurar, tá vendo? Olha só. Ela só tem corte, tá vendo? O corte, colusivo e perfurante, tá? Então você vai fazer o quê? Vai pondo alguma coisa que você tem aqui. Principalmente os Vzinhos aqui, ó. Pra poder dar um pouquinho mais de dano aqui, ó. Um Pissure Point, que é baratinho. Você pode colocar também aqui. Algo Stalker, tá vendo? A partir desse princípio aqui já tá legalzinha. Porque você tem dano crítico e também você tem aqui dano de corpo a corpo, tá? São mods fáceis de você pegar. Beleza? Show de bola? Então vamos lá pra ti pra testar a nossa Orthus Prime. Vamos lá. Essa aí seria a dica pra quem... Sempre vou trazer no vídeo aí, gente. Um vídeo sobre uma arma mais iniciante. Que é essa daí, né? E aqui, ó. Então vamos testar essa minha viralzinha aqui. Show? A Orthus Prime. E aí eu vou fazer o quê? Sempre vou testar lá no meu simulacro, que é o preferido. Que é... Anny. Vou deixar o jogo solo aqui, tá? Tá aqui, ó. Os inimigos têm, além de tudo, ó. Nível 100 e mais. Eles têm 250 de saúde. 250 de escudo inimigo. E mais armadura. Beleza, gente? Então vamos lá. Anny. Sobrevivência. Tá? Aqui deve ter uma base. Porque assim, como os inimigos são muito... Muito mais resistentes do que o normal aqui. Então aí você consegue saber se realmente a arma é eficaz ou não. Se ela consegue matar, rapaz. Tá excelente. Matou, tá morto. Show. Vamos apertar o ESC aqui. Eu não devo ficar até muito tempo. Só pra não ficar muito extenso o vídeo, tá? Ó. Só pra gente ver se tá matando. Depois vocês testam aí. O que que eu vou testar em sobrevivência? Ó, Dan, eu fiz lá no aço. Tá? Eu tô usando essa arma aí. Eu consegui até 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Eu não vou ficar muito tempo, gente. Uma que o meu micro tá zoado. Tô tentando resolver esse probleminha do micro aí. Vamos ver como tá aqui. Eu vou esperar combar aqui, ó. Pera, olha só. Pô, tá matando. Tá vendo? Ó, legal, ó. Eu vou dar as escadas da 12x ali. E vou mostrar um pouquinho. Eu tô usando as colas na mão, mas... Como você tá batendo aqui, gente? O povo vai subindo, tá? Vamos testar aqui, ó. Mas dá pra brincar aí, ó. No aço. O povo vai me batendo, tá? Quem tiver sugestão de build aí, escreve no vídeo, né, Dan. Eu tiraria isso e colocaria isso, entendeu? Até pro pessoal ter um norte aí. Aí você pensa, ó, Dan, eu acho que seria bom ter uma build de morte, ó. Uma build de status. Aí você vai colocando, ó. 12x, tá? Bom, geral, vamos ver aqui, ó. O bicho serve 120, certo? Bom, alguns tão morrendo com dois hits. Tá, ó lá. Um, dois, um, dois. Tá vendo? Tá legal, né, gente? Interessante, ó. Tá? Dá pra você brincar aí. Então a Orthos Prime é uma boa sugestão, ó. E se John Riemen ainda, melhor ainda. Beleza, gente? Tá vendo? Aí eu tô aqui no meu simulacro da vida real. Né? Que aqui sim. Quem é simulacro? Porque você tem um monte de inimigo. Ninguém tá congelado, parado. Tá legal. Gostei. Gostei da arma. Show, gente. Então tá aí a diquinha da Orthos Prime. Vamos apertar a ESC aqui. Vou botar a missão. E vamos usar a segunda arma. Que é Team Win. É uma arma que você vai comprar no Dojo. Beleza? Só sair aqui. Lógico que não vai. Missão fracassada. Isso aí. Vamos lá. Partir pra... Colocar uma outra arma aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer outra arma aqui. Vamos pôr o contato de forma aqui. Eu já tô... Essa aqui. Essa aqui, ó. Não, pera aí. Essa aqui depois. Aqui, ó. Team Win. Um Chrome Cur. Beleza? Vou aplicar. Tá vendo? O que a gente tem aqui de interessante aqui, ó. Também tem... Vamos ver com o status delas. Chance de crítica. Ela tem uma chance de 24%. Né? A outra tinha, né? Pera, deixa eu aqui pra aqui. Senão vai ficar bagunçado. Bom, o que a gente tem aqui ela na base dela, né? Chance de crítica 92%. Não, mas eu tô com os mods. Então, a minha tá muito forte, gente. De status de 30%. Ó, eu tô usando o corrosivo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Essa arma aqui, tá? Pra você fazer, você precisa usar uma dessa aqui. Uma Team Win. Deixa eu ver. Vou passar pra vocês aqui na forja. Tá? Você comprar o diagrama da Team Win lá no Dojo. Então, Team Win, tipo aqui, arma branca. Cadê? Será que eu tenho a... Se eu pegar Team Win, deixa eu ver se eu... Só tirar uma dúvida. Deixa eu vir aqui. Aqui no mercado. Só tirar uma dúvida aqui. Porque a vez eu esqueço se ela tem... Vou comprar ela aqui. Team... Deixa eu ver. Team Win... É, no mercado não tem. Você encontrar isso aqui só lá no Dojo mesmo, viu, gente? Não tem como... Tá? Comprar lá no Dojo e você vai poder fazer ela. Show. Vou mostrar aqui a build que eu fiz pra ela. Tá? Vamos lá. Então, eu não estou usando nenhuma arma, tá? Pra não ter nenhum bônus. E também o Inaro está de boa, tá? E a Madurai que eu tô usando aqui... É só pra manter esse combo aqui, ó. Tá ativo. Tá aqui, ó. Opa, desculpa. Nem tô usando, ó. Eu tô usando a Madurai. Isso aqui, na verdade, não. Nem tá funcionando isso aqui. O que a gente tiver é pra usar na Aramon. Porque na Aramon você tem o Power Spike, tá vendo, ó. Onde o contador de combo não cai. Ele cai a 5x5, mas dificilmente vai zerar. Beleza? Mas não é fundamental. Vamos lá. Ó, 2-in. Vou aprimorar. Eu fiz um videozinho aqui pra vocês que estão comprando. Viral. Tá vendo, ó. O que a gente tem aqui, ó. O Riven dela, bacaninha. Tá vendo, gente? Vai bastante Riven, ó. Esse aqui é o Riven. Tá? Eu tô usando o... Chance de contagem de combo adicional. Horrível. É, tirando isso aqui, ó. Do combo. O resto tá bom. Tá vendo? Chance de crítica. Ataques pesados. Tal. E mais elétrico, tá? Tamo com uma build corrosiva. Tá? E também tem a versão normal, tá? Ó, tá vendo aqui, ó. A versão normal até ficou legalzinha, gente. Ó, tá vendo? Se for pensar aqui, ó. Tá vendo? Adoro. O que eu fiz? Eu tirei os mods. Vamos rodar com a versão normal, ó. Vou jogar assim. Lá, tá? Pra gente testar ela assim. Sem o Riven. Show. Depois você pode copiar essa versão aqui, ó. Que tá com os Prime's e com o Riven, tá? Mas vamos lá testar ela assim. Sem Riven. Sem nada, tá? Aí você dá uma pausa aqui. Eu fiz o corrosivo, tá vendo? Um pouquinho de alcance aqui, ó. Tá vendo? Um pouco elétrico. Um pouco de tóxico aqui. Beseck. Ela tem um status alto, tá vendo? Joguei com o Ditch Overload aqui. Na verdade, meus dois status altos estão aqui, ó. Tá? Então ele tá com o corrosivo aqui. Show! Vamos testar ela lá pra ver. Eu acho que é uma boa arma, tá, gente? Mesmo sem o Riven. Sem o Riven. Sem os Prime's lá. Vamos lá. Mesma coisinha lá. Lembrando, deixa uma sugestãozinha aí. Quando você ver o vídeo aqui. Pode dar uma pausa. Tá? E fala, só, Adan. Na sua build. Faz uma build assim, ó. Essa build. Essa é uma boa corrosiva. Você deixa um comentário. Porque aí quando alguém assistiu o vídeo. São essas três armas. Nossa, tem um cisco no olho. Aí a gente começa a ter uma noção. Então o que é ideia é a gente se ajudar, né? Então vamos lá. Vamos testar essa minha aqui, ó. Essa minha aqui eu já gosto dela. Porque ela é bem forte. Vamos lá. Cadê? Vou juntar o bicho aqui. Mas eu já gostei, ó. Tá vendo? Um tiro. Continuo não. 100x ali, ó. 6x, 7x. É... É... Essa era, aparentemente... Show, hein? Ó, gostei, viu? É que o que eu considero tá baixinho. Porque você não tá usando os prime, né? Mas... Ó, gente. Legal, ó. Tá vendo? Dá pra se fazer aí. Isso tudo... Eu perco de aço, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, 120, pá. Legal. Gostei da arma, tá vendo? Depois você pode dar uma pausa no vídeo e ver os críticos dela. Tá na closex, ó. Como o alcance dela não tá tão alto, mas, ó... Tá pra brincar, tá tranquilo aqui no aço, ó. Você não é pessoa perado, não. Talvez depois de uma hora... Tem que ter alguma dificuldade e tal, mas, ó... Mas, ó... Tá? Show! Depois você testa com ela na posição prime, ó. Gostei. Tá legal, tá legal. E vai matar o inado, não. Não. Não vai ajudar o vento. Ah, vento. Ah, é uma habilidade esquisita, assim, da arma. É tudo bem. Vamos ver o taesk aqui. Abortar missão. Gostei dessa aqui, gente. Tô brincando também. Ela e essa arma, bem mildadinha, como tá ali com o riven e tal, ela faz bastante estrago, tá, gente? Missão fracassada. Eu sei que fracassada. E vamos por último, né? E não menos importante, que eu acho muito bem... Uma arma muito boa. Aqui, ó. Vamos pegar a nossa querida... Essa arminha aqui, ó. Que é quase um chicote, né? Cadê? Aqui, ó. Sete lacera. Beleza? Eu não tenho o riven dela. Provavelmente nessa arma, mas eu não tenho. Eu não joguei muito com ela. É, não tem riven, tá? Temos o corrosivo normal. Tá? E temos aqui ela com... Como é ela uma arma? Deixa eu ver a Sete lacera. Qual que é o... Qual que é o level dela aqui, ó. Tá? Aí a gente também vê a Team Win. Vamos aqui no set, ó. Vamos ver o universo aqui. A Team Win. Aproveitando aqui, ó. Opa, é essa aqui, ó. Aqui, ó. Ela é o... Mas é 10, gente, ó. Legal essa arma aqui, viu? Mas é 10. Tá? E a Sete... Que a gente vai mostrar agora. Ela é o quê? Mas é 12. Olha aí. São armas legais, tá vendo? Aqui deve ter uma noção legal. O status delas, ó. 40% de status. Uma arma de status, hein? Muito bom. E ela já vem com elétrico e cortante, gente, ó. Legal, né? Dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, ó. Ela já tem elétrico. Tá vendo, ó? Já ela tem um perfurante, tá? Mas o cortante dela e elétrico é muito bom. E sem falar duração de combo, tá? 2x de combo, status, 40%. Rapaz. É uma arma bem legalzinha. E a Team Win, se você pegar aqui a Team Win, ó. Que tá aqui, ó. E é bom que você tem óbito de ver por aqui também, tá? Ó, a Team Win tem o quê? Vamos lá. Vamos ver status de 10%. Tá vendo, ó. Ela também não tem elétrico. Tem perfurante e cortante. Tá? 5x de 9% e tal. É uma arma legal. Ataque solo, 1.000. Total, 2.50. Vamos lá ver agora a nossa... 7 Lacera. 7. É uma arma muito bacana essa aqui. Essa aqui eu já joguei com ela, tá? Você vê aqui, ó. Ataque total, 2.216. Vai ter 1.080 aqui. Legal, viu, gente? Gostei. Boas indicações o pessoal fez aí. Bom, vamos mostrar a buildzinha dela aqui. Tá? Depois a gente vai trazer amanhã mais builds de mais milícias. Gostei dessa arma, gente, ó. Corrosivo e corrosivo normal. Beleza? Vou testar ela aqui. Você pode dar uma pausa. Show. Beleza, gente. Aqui, ó. Normal, sem nenhum tipo de prime, tá? Olha que legal, gente. Olha só o que ela tem aqui, ó. Ela pode ter explosão e corrosivo ao mesmo tempo, ó. Por quê? Vou clicar aqui pra vocês verem aqui, ó. Porque eu tô usando, ó. Gelo e ígneo, tá vendo? Gente, como ela já vem com elétrica, tá vendo aqui, ó? Ela já deu uma, o quê? Deu explosão aqui e jogou aqui duas, dois status, ó. Beleza? Tô usando aqui, ó. Condit Overload, Blood Rush e uma coisinha mais simples, tá vendo? Simples, simples. Vamos testar essa aqui. Essa aqui vai ser bacana, gente. Essa arma aqui. Acho que das três aí. Ela tem uma... Dá pra brincar, hein? Vamos lá de novo lá. Só não vou demorar muito, pois esse nosso vídeo não vai ficar grande, né? Porque senão... Eu perguntei o meu bico da... O que eu achar? É, eu acho que mais ou menos duas semanas, gente. Provavelmente... Hoje é dia... Hoje é dia 13. Eu devo voltar... Vamos voltar... É, em 15 dias eu já devo estar tudo direito arrumadinho no meu computador. Então, dia 1º de novembro já começa a fazer as lives e... Meu, perguntei a gente fazer lives todo dia pra poder ajudar. É porque a gente perdeu essas duas semanas aí de lives, né? Não fique triste, a gente vai voltar. Olha lá. Olha essa linha legal, hein, gente. Ela é um chicotão, tá vendo? Né? Ó. Vamos lá, tujuquinha. Essa parece ser... Essa... Ah, não, parece ser... Rapaz. Vamos lá. Vamos ver se... Por cima ou baixo? Por cima... Não. Por baixo aqui. Vamos esperar dar o X aqui. Lembrando, se você voltar o Inárdio, gente... Eu vou depois deixar o Inárdio daqui. Vamos ver se é o mais... High-tech. Mas é bom que a gente não influencia na arma, né? Ó, legal esse aqui, viu? Tá colocando-se bom, ó. Vamos esperar 12x, 12x, ó. É bom que ela dá explosivo e explosão ao mesmo tempo. Gostei, gente. Gostei. Bom, essas são as três sugestões de hoje, tá? Você tem a Orthos, a T-Win e a Seste, a Sera aqui, ó. Dá pra fazer umas versões aí de build, tá? Pra ela. Então você vai brincando um pouquinho aí, gente, tá? Não existe aquela build ideal, tá? Tem aquela que você pode jogar. Você faz montando. Isso aqui, isso aqui, pra bater no Zipers, tá? Não existe esse show, hein, gente. Tá, então você vê. Vai atenção nessas armas aí que você achar mais legal, se você gostar. Das três, a minha preferência, eu gosto da T-Win, mas essa Sete Lacer aqui, ó. Legal, ela viu, gente. Mas eu consegui fazer alguma coisa diferente, outra build aqui. Gostei, ó. Esse sai vermelho, sai dano azul. Ei, que legal. Tem pra todos os gostos aí. Tem a explosiva e tem explosão, beleza, gente? Fica aí a sugestão pra vocês. E aí amanhã a gente vai trazer mais três builds, né? Com três armas de diferente melee. As três são muito legais, gente. Interessante. E é umas armas de level baixo. Uma level, assim, baixo, né? É level 10. Né? Gostei. Então ficou aí, gente, ó. Uma boa sugestão. Essa Sete Lacer era bem legal, tá? Depois, se tiver umas outras builds aí, pode estar brincando aqui, tá? Fazendo outras coisas aqui, ó. Você tem vários mods, então você tem muita coisa, tá, gente? Então, também, não esquecendo, tá? Deixa eu agradecer aqui o pessoal, ó. Também que tá ajudando, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O pessoal que tá ajudando o canal a crescer. Então temos aqui, ó. Obrigado aí o pessoal... Nossa, que eu não vou deixar chegando. Ao Big Juan, Belkite, Belmonte, DNS, Luiz Antônio, Henrique, Paulo Gomes, Alan, Lucas Lessa. Obrigado, meu coração. Então, quem tá ajudando o canal a crescer, tá? E é o pessoal que se inscreveu, né? O pessoal do Superchat, né? E o pessoal também que tá se inscrevendo no canal lá. E deixando lá o nosso donation. Valeu, pessoal. Então, provavelmente daqui duas semanas a gente começa a continuar as lives aí. Acho que até o máximo 1º de novembro já tá normalzinho aqui. Então, abração. Obrigado aí. Deixa um comentário o que você achou das builds aqui. Algumas alterações que você achar interessante comentar. Tem toda liberdade, tá? Então, a gente tem aqui e também nós temos a nossa Orthos. Orthos normal e Orthos Prime que eu também achei que foi legal, gente. Foi legal. Aqui é a Orthos Prime. Se você jogar com a viralzinha aqui, ó. Legal. Falou, pessoal. Então, abraço pra todo mundo aí. Obrigadão. E até mais. Até amanhã. E deixa o like. Não esquece de deixar o like no vídeo. É importante. Valeu.